Olá! Hoje você irá aprender como se registrar no Delivery by Amazon. O primeiro passo é acessar o Seller Central, acessar o menu de Configurações e, em seguida, selecionar Configurações de Envio. Selecione a aba de Configurações de Envio Gerais. No final da tela, você verá a opção de Enviar por. Selecione o botão Aceitar para dar início às configurações do Delivery by Amazon. O primeiro dado solicitado é o de endereço de coleta. Forneça o seu CEP para validar se o mesmo está disponível para a coleta do DBA. Se o seu endereço estiver disponível, novos campos irão aparecer. Preencha o primeiro campo com o seu nome. Em seguida, adicione o endereço de coleta, sempre formatado da seguinte maneira. Rua, vírgula, o número e, em seguida, o complemento. Agora, no próximo campo, adicione o bairro. Em seguida, preencha a cidade e, no campo Número de Telefone, coloque o seu telefone para contato. Em cima do botão de Salvar, você pode consultar nossos termos e condições. Feitos esses passos, você já pode salvar os dados de coleta. Uma vez salvos os dados, você já está habilitado no Delivery by Amazon. Todos os pedidos de itens elegíveis que entrarem a partir de agora já estarão disponíveis para processamento pelo DBA. Na tela de configurações, você verá também a preferência do intervalo de coleta, que hoje ocorre somente entre 13 e 18 horas. Você pode preencher as preferências de dimensões do pacote. Adicione um novo pacote e informe o nome para a referência do pacote e suas dimensões. Clique em Salvar. Em Preferências de impressão, selecione a opção Uma etiqueta de envio por folha. Pronto! Você finalizou as configurações do Delivery by Amazon. Caso queira editar alguma configuração, vá em Configurações, Configurações de envio, selecione a aba de Delivery by Amazon e aperte no botão Aqui. Edite e salve as informações que desejar. Parabéns! Agora você está pronto para operar com o Delivery by Amazon. Boas vendas! Boas vendas!